Oi gente! Fala oi pra todo mundo! Vamos levar a mamãe e pintar o cabelo? Tá! Lindo! Pum! 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 E aí amor, o que você acha que eu vou fazer no meu cabelo? Você vai pintar de azul! Seu sonho, né? Aquele negócio que agora tá na moda como é? Cabelo algodão? É isso que eu vi na internet? Tá doido amor! É algodão doce! Você quer que eu pinto colorido? É cabelo algodão doce! O que vocês acham? Você acha que vai ficar legal? Cabelo colorido? Hoje é o vlog do papai com o Miguel! Né Miguel? Olha lá, o Miguel colocou o trator dele e o caminhão dele balançar! Você passou ali o caminhão grande? Que cor que é aquele caminhão ali? Caminhão vermelho! O caminhão vermelho! Olha lá o caminhão vermelho! O que eu falei, ele tá aqui no gira-gira agora e olha quem que tá do lado dele! O trator e o caminhão, olha! Todo lugar que ele tá indo agora, ele leva o trator e o caminhão dele! E ele fica olhando, olha! Fica prestando atenção! Ele até conversa com o trator e com o caminhão dele! Eu lembro o que eu fazia, mas eu lembro quando eu era mais velho, que é transformar os carrinhos dele em amigos! A Vanessa acho que postou alguma foto já dele com o carrinho dele se tem desenho, e agora ele trouxe o trator e o caminhão e ele quer que o trator e o caminhão façam a mesma coisa que ele faz, que é ir no balanço, ele quer o trator e o caminhão no balanço, ele quer que eu empurra o trator e o caminhão! Mas eu lembro que o rapaz de mim é mais velho, uns 5 anos, eu lembro que eu fazia, eu tinha um amiguinho, um ursinho, e muitas pessoas me perguntam aí, eu percebi que o que eu faço, trabalho, já falei algumas vezes gente, eu sou corretor, então eu tenho uma certa flexibilidade no meu horário, eu posso passar o dia com o Miguel e eu trabalho tudo pela internet, pelo celular, e as vezes eu tenho que atender os clientes nos imóveis, mas a maioria do meu trabalho é via internet. Cheguei em casa! Aonde que tem bagunça? Tem bagunça na verdade! O quarto do Miguel! Eu posso guardar 50 vezes esses carrinhos, ah é pra guardar? Tá! O papai que fez! O papai que fez essa bagunça? E eu estou levando o aquecedor para o banheiro, porque hoje está muito, muito frio! O que você achou do meu cabelo amor? Ela é louca gente, é doida! Cabelo comprido, tudo maravilhoso, cabelo solvento... Mas você gostou! Eu gostei! Né Miguel? Você gostou da mamãe com o cabelo assim? Uhum! Uhum! Awww, que príncipe! Eu não tenho o Miguel em casa, eu tenho um coelho! O Miguel esqueceu de contar pra vocês! Fala oi coelho! O senhor coelho! Vem cá, vamos mostrar o rabo do coelho! Vem aqui pra me mostrar! Aqui! Cortei! Tá aí o rabo! E aí eu cortei e fiquei mais loira! Eu acho que com essa blusa não vai dar pra vocês verem certinho como ficou! Mas ele ficou compridinho aqui na frente e atrás curtinho! Ó! Eu sei que vai ter gente que vai me chamar de doida, eu sei que vai ter gente que vai achar lindo! Mas eu tava... Não sei gente! Eu tava precisando cortar meu cabelo! E o meu cabelo já não tava mais a cor assim, uma cor definida! Ele tava laranja, tava marrom, tava... sei lá que cor que tava! E aí dessa vez ela não puxou tanto aqui na raiz! Eu cheguei lá e mostrei uma foto! Mãe! Oi! Que como eu queria! Vamos ver o que o Miguel é o que? Lindo, papai! O que meu amor? É a babuça! E essa roupinha, ele tinha uma igualzinha quando ele tinha acho que 6 meses! E aí eu dei pra Karina, minha amiga, pra Elôzinha usar! Conta de quem que é essa roupinha! É alguém! Hã? É alguém! O Miguel também tá precisando cortar o cabelo! Isso é um trem! Isso é um trem! Vamos tomar banho? Senhor Coelho! E gente, eu tava fazendo uma experiência aqui! Eu comprei muito papel contact branco! Esse daqui que eu colei aqui na mesa, sabe? Essa daqui é a cor do spray! O mesmo spray que eu pintei aqui, ó! E aí eu passei aqui no papel contact! Olha como ficou! Assim vocês conseguem ver a cor! E aí eu tô pensando em cortar triângulos e colar aqui nessa parede! Aqui da cama! O que vocês acham? E eu queria muito ter achado na cor rose gold! Que eu lembro que vocês me falaram pra fazer aqui no quarto! Quando eu fui comprar o papel de parede! Sobrou tudo isso daqui, ó! Do que eu comprei! Tem bastante aqui! Então é só passar o spray! Depois é só cortar os triângulos e colar na parede! É um cobre! Então comenta aqui embaixo o que você acha! Vou deixar uma foto aqui! Pra vocês terem noção do que eu tô falando! Porque às vezes eu falando assim não dá pra entender muito bem! Acabei de ver! Estamos com 9 graus agora! Vamos sair, meu amor! Saúde! E olha só! Coloquei aqui em cima toalha do Miguel pra dar uma esquentadinha! Tem roupa do Osmar! Pijaminha do Miguel! Então eu tenho que trocar ele aqui dentro! Porque se eu sair daqui o Miguel congela! Um Mickey! Você tem um Mickey na roupa? Não! Tem sim! E nesse pijama tem o que? Carro! Carro! E aqui? Mickey! Mickey! Você lavou a barriguinha? Não! Não acredito! Cheginho, mamãe! Carroquinha velhinho! Os velhos! Carros vermelhos! Carros vermelhos! Você vai dormir de carros vermelhos? Tá! Que frio é ele! Que frio! Você tá limpinho já? Tá! Agora a gente pode sair do banheiro, né? Aqui tá bem quentinho! Pra vocês terem uma noção de como tá quentinho aqui no banheiro! Olha só! A janela! Eu só precisava secar o cabelo do Miguel? Mas eu não sei onde tá o meu secador! Porque eu quero brincar! Então brinca, amor! Eu estragou o caminhão! Aqui, mamãe coloca pra você! Eu estragou o caminhão! Não estragou não, ó! Pronto! Não ganhei! Isso aqui o Miguel ganhou de aniversário da minha irmã, né Miguel? É que é esse caminhão! Fala! Eu ganhei da tia Andressa! Caminhão! E ele ama esse caminhão! É o caminhão e o carro! Olha como tá grande o cabelo do Miguel! É o caminhão e esse caminhão! Olha aqui! Tem que cortar! Olha o que eu achei aqui! Oi! 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 Tudo bem? Vocês veem porque que não pode comprar Brinquedo caro pra criança Eles se divertem com os mais baratinhos que existem Na face da terra E agora que eu amarrei meu cabelo Que eu consigo ver o quanto ele tá curto Acabei de sair do banho, ó Tô de pijama E assim vocês conseguem ver melhor Vim na luz pra vocês verem Ficou assim, ó Quem me acompanha lá no Instagram Viu que ontem a minha mãe fez bolinho Eu esqueci o nome desse bolinho Mas é um bolinho que ela faz a massa Aí depois ela frita Depois ela passa numa calda de chocolate E aí passa no coco, gente Isso aqui é muito, muito bom Hum Olha por dentro Se vocês quiserem receita, comenta aqui embaixo Que eu vou pedir pra minha mãe gravar pra gente Muito bom, muito bom Estranho É estranho Tem rabo Tem rabo também? Vamos lá E aí o que que tem aqui? Tem um monte de nuvem Rosa Rosa Aqui Rosa, tá aí caminhão Roxo Roxo, muito bem Branco Branco, muito bem Verde Verde Parabéns E eu tô recebendo muita pergunta sobre a escolinha do Miguel Quero fazer um vídeo separado contando pra vocês o que está acontecendo na nossa vida Então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado Comenta aqui embaixo o que você achou do meu cabelinho Se você também me acha louca Um beijo e até amanhã